Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 18 de setembro a 22 de setembro de 2023. Nessa semana, Roselena pede perdão a Rodrigo por tudo e os dois se reconciliam. Devido ao plano de Julieta, Clara e Roselena, Clara e Rodrigo conseguem se juntar e fazem amor para recordar os velhos tempos. Paz revela para Cláudio que Luciana é a filha dele. Luciana descobre que Paz e Galdino não são seus verdadeiros pais e que ela é filha de Aurora e Cláudio Linares e também fica sabendo que Roselena foi quem a deu. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço a vocês que por gentileza, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Rodrigo treina muito na sua academia particular. Marcos liga para ele, dizendo que em meia hora se encontram. Aldo se irrita ao ver que passou 32 minutos e nada do tio chegar. Vic diz a Maxmino que sentiu muita falta dele. Maxmino diz que amanhã quer ela no hotel e depois girar a hora. Enquanto jantam, Roselena diz a Matilde que a partir desta noite quer que todos voltem a jantar, todos juntos, e amanhã será proibido seus filhos comerem sozinhos, seja ali embaixo, na sala de comer ou no quarto deles. Entrou a metida, Brígida parabeniza Roselena e com a língua ardendo, aproveita para dizer que outro dia que Luciana veio à casa, sentou no lugar dela, na mesa. Roselena se surpreende. Patrício diz à mãe que Luciana não tinha intenção de se sentar no lugar dela. Jana diz à mãe que Maxmino que quis que Luciana sentasse ali. Madalena pede que Mariana e Arite vão dormir, porque já está muito tarde. Depois que as crianças saem, Flor vai à casa de Violeta e encontra Madalena. Madalena diz que sua filha não está e acabou de sair. Flor se apresenta e diz que é a esposa do homem que está envolvendo a Violeta. Madalena diz à Flor que se ela quer falar com sua filha, que vem amanhã, porque ela foi para o trabalho e trabalha como enfermeira. Flor ri e diz que Violeta não é nenhuma enfermeira e sim uma mulher de cabaré de quinta. Luciana diz à Estela que vai pedir a Cláudio que para quando ela estiver no seu povoado, para lhe mandar o resultado de sua prova. Da escola por e-mail, Marianinha atende uma ligação e passa para Luciana, dizendo que é Cláudio Linares. Toda feliz? Luciana diz, doutor Linares. Rodrigo diz, não, não sou o Linares. Quem fala é Rodrigo. Rodrigo pede perdão à Luciana por tê-la decepcionado e não ser o Linares. Luciana é quem pede perdão pela confusão e pergunta o que ele quer. Rodrigo pede permissão para levar Arite para dar uma volta em seu avião. Luciana autoriza e diz que espera que seja logo, porque volta para o seu povoado em dois dias. Rodrigo age com deboche, dizendo que ela tem muita pressa para se afastar dele. Luciana diz a Rodrigo que não quer discutir e irá embora o mais rápido possível. Rodrigo, que foi o principal culpado por acabar com a relação dele com Luciana, diz sozinho que ela vai deixá-lo só e que curta foi a história de amor deles. Flor diz a Madalena que, pelo que vê, ela não sabia que a filha dela, Violeta, trabalha num lugar horrível e ela não é enfermeira. Madalena fica chocada. Flor diz que Violeta quer tirar seu marido dela. Madalena manda Flor ir embora da casa de sua filha. Madalena chora de decepção. Madalena diz a paz que sua filha não é enfermeira e sim uma mulher de cabaré. Enquanto isso, no antro, mais conhecido como Boat, Violeta segue triste por tudo que vem passando, tantos problemas que vêm lhe acontecendo. Violeta diz a Polo que tem que falar com sua mãe, mas morre de vergonha quando ela souber que ela não é enfermeira e sim uma garçonete de cabaré. Marcel aparece ali e pede pra falar com Violeta, a sós. Violeta diz que não tem nada pra falar com ele e se quiser falar com ela, fale ali, com todos os presentes. Lorenzo diz a Luciana que ele e Fabiano não encontraram um trabalho e tudo está muito difícil. Fabiano pensa em montar um negócio próprio e vender tortas. Clara diz a Fernanda e Valentina que elas precisam voltar a sair pra comer, ir ao cinema e ir a boates. Aride diz a Lorenzo e Fabiano que Rodrigo prometeu que vai levar ele pra dar uma volta no avião. Totalmente sem sentimentos, enquanto Luciana está triste, Rodrigo volta a se divertir com os amigos e bebe em um bar. Marianinha agradece a Luciana por lhe ajudar na tarefa e vai dormir. Estela agradece a Luciana por ter cuidado de Mariana quase o dia todo. Estela diz a Luciana pra nunca duvidar do grande amor que a mãe dela sente por ela. Madalena diz a Paz que não foi uma boa mãe pra sua filha. Paz pede que a amiga não diga isso porque ela deu tudo o que pôde a Violeta. E ela veio até a capital. Madalena diz que o que mais dói é Violeta não ter tido confiança nela pra lhe dizer a verdade. Paz diz que o mesmo acontece com ela e seus filhos, que não lhe disseram a verdade. Mas fala pra Magda e que Violeta é uma boa garota. Madalena chora e diz a comadre que no fundo sabia que algo estava acontecendo com sua menina e sentia no coração. Gabriel e Marcos dizem a Rodrigo que se ele quer esquecer Luciana, precisa parar de voltar a vê-la. Rodrigo diz que juntos ou separados sempre estará pendente de Luciana, mesmo não querendo saber nada dele. Clara diz a Valentina e Fernanda que Luciana diz que não quer mais nada com Rodrigo, mas deve ser mentira. E é o clássico discurso das moças da classe dela. Julieta chega ali com champanhe e avisa Fernanda e Valentina que Clara pensa em ir a Colômbia, estender a marca. Valentina pergunta quando ela vai. Clara diz que não vai a lugar nenhum, mas pede que as amigas façam isso virar uma fofoca e esse rumor chegar a Rodrigo. Paz pergunta a Madalena o que vai fazer. Madalena diz que vai falar com Violeta. Luciana chega na casa de Violeta. Paz diz que elas precisam conversar. Marcial não deixa Violeta em paz nunca. Violeta diz a Serena e Polo que Marcial a disse que tudo era um engano e a única verdade é que ele a amava de todo o coração. Violeta chora. Ivan chega ali e pede para eles trabalharem. Paz pergunta a Luciana por que não disse a Madalena, nem a ela, que Violeta não é enfermeira e que trabalha num cabaré de quinta. Luciana fica surpresa por elas saberem. Madalena diz que souberam da pior maneira que ela pode imaginar. Luciana pede perdão, mas que não era coisa sua para dizer isso. Madalena diz que não sabe o que é pior, a vergonha de Violeta ou dor dela de descobrirem a verdade. Luciana pede a Madalena para esperar Violeta para conversarem. Madalena diz que vai ver Violeta agora mesmo e pede que Luciana a leve naquele cabaré. Luciana sai. Luciana manda Lorenzo ligar para Violeta e avisar que Madalena está indo para a boate. Lorenzo liga para Ivan e diz que é urgente falar com Violeta. Ivan desliga o telefone na cara de Lorenzo. Ivan diz a Violeta para ir até a entrada porque tem uma dupla de velhas querendo entrar. Violeta vem até lá fora e fica chocada ao ver sua mãe ali. Madalena olha com decepção para a filha. Violeta chora e pede perdão. Madalena diz que não e questiona a filha porque mentiu por todo esse tempo. Violeta segue pedindo perdão e diz que não queria que ela sentisse vergonha dela. Madalena diz que se envergonha ainda mais de ser uma filha mentirosa que pensa que a mãe é tão pouca coisa para não dizer a verdade, seja qual seja. Madalena diz que só queria comprovar o que a disseram e já não tem mais nada para fazer ali. Violeta se aproxima da mãe e pede por favor, por favor, desculpas. Madalena levanta a mão para Violeta e quase bate nela. Violeta diz a mãe que não queria fazer isso intencionalmente e fez isso para ajudá-la. Madalena sai dali com paz, arrasada, morrendo de vergonha. Luciana abraça Violeta e depois sai. Finalmente, Vicky sai do hotel que estava com Maximino. Aldo pega Maximino e sai com ele. Oscar leva Constanza para casa. Oscar é muito carinhoso com ela e chama ela para saírem no fim de semana e desfrutarem de momentos sozinhos. Connie diz que irá pensar. Boris liga para Jana e pergunta por que hoje, o dia todo, ela o evitou e sim se importa com Lorenzo, irmão de Luciana. Jana diz que não e pergunta por que ele está perguntando isso. Boris diz que cada vez que menciona Lorenzo, ela ri de felicidade. Boris está com ciúmes de Jana. Jana diz que se não gostasse dele, não seria a namorada dele e pede para Jair ir em dormir. Boris diz a magrinha que ama muito. Jana diz que ama ele também. Jana pensa em Lorenzo, mas diz que ele somente a cai bem e só. Paz, Madalena e Luciana chegam à vila. Luciana diz a Lorenzo que dói muito ver Madalena e sua mãe sofrerem por eles e por isso quer regressar para o povoado. Lorenzo diz a Luciana que não pensa em regressar e ficará ali. Enquanto isso, no povoado, o empregado leva para Aquiles o dinheiro das vendas de hoje. Aquiles pega seu dinheiro e mais para frente pensa em ir a Boate Inferno atrás de uma diabinha. Paz diz a Madalena que hoje foi um dia longo, difícil, triste. Estela vem à casa de Violeta. Estela diz a Madalena que Violeta não é má, trabalha muito e nunca viu ela numa conduta de sem vergonha. Madalena diz que Violeta é uma moça de princípios, mas sente como se tivessem arrancado seu coração ao saber dessa verdade. No dia seguinte, toda a família Torreslanda voltou a tomar café juntos. Roselena promete que em breve Rodrigo voltará à casa, a ser o mesmo de antes. Roselena agradece a Melissa por estar com eles. Maximino diz a Roselena que ela o desconcerta. Roselena diz que eles têm que voltar a ficar assim, em família, comer os alimentos juntos. Roselena pergunta a Maximino do compromisso da noite, que demorou muito. Maximino diz que demorou, ficando até mais tarde. Rodrigo toma café da manhã sozinho. Sr. Palomino liga para Rodrigo, avisando que os anéis de casamento dele já estão prontos. Roselena pede a todos para irem ao clube no fim de semana, se divertir. Roselena pede para Jana convidar Boris. Constanza diz que não poderá acompanhá-los e sairá fora este fim de semana com Oscar. Matilde chega ali e diz a Patrício que Jorge já chegou para levá-lo à terapia. Roselena pergunta a Constanza o que está acontecendo com ela e está dando o maior exemplo aos filhos dela com essas atitudes. Cone diz que não tem nenhum compromisso. Roselena diz que o compromisso eterno deles, dela, é com os filhos. Luciana e algumas outras pessoas que estão na casa de Estela tomam café da manhã com ela. Na estética de Nicole, Vicky está trabalhando, fazendo as unhas das clientes. Ela viu uma mensagem de Maximino pedindo para se verem em meia hora. Vicky fica nervosa e ansiosa durante o trabalho. Vicky inventa a Nicole que está preocupada com seu pai, que está muito mal e precisa levá-lo ao médico. E a consulta é em uma hora. Nicole diz a Vicky que ela não tem permissão para sair e tem muito trabalho ali na estética. Vicky fica nervosa com as mensagens que recebe de Maximino e seu telefone não para de tocar. O clima está tenso na casa de Madalena. Paz dá o café para a amiga. Paz diz a Madalena que foi muito bom elas irem à missa e veio muito decidida a falar com Roselena. Madalena diz que todos os problemas, tudo o que elas descobriram, se juntou tudo. Paz diz que Roselena perguntou se ela estava preparada para enfrentar Luciana. Violeta acorda e fica observando tudo a conversa e escutando. Luciana atende uma ligação de Cláudio. Cláudio diz que ontem foi na casa de Violeta procurando a mãe dela para tomarem um café, mas não as encontrou. Luciana diz que sua mãe saiu com Madalena e Estela e ela estava pegando Marianinha na escola. Marcos liga para Rodrigo e pede para vir na hora do almoço e Fernanda vai fazer uma comida para Clara porque ela vai para a Colômbia. Rodrigo fica surpreso. Marcos insiste para Rodrigo vir com eles. Rodrigo combina com o capitão do avião para dar uma volta com um amiguinho no bimotor. Paz diz a Madalena que Roselena pôs ela para pensar o que Luciana vai lhe dizer quando confessar a verdade que negou a oportunidade dela viver outra vez. E o que fará quando Luciana reclamar por ela ter guardado esse segredo, esse silêncio, por tantos anos? Madalena pergunta o que vai acontecer com o pai. Paz diz que Roselena a jurou que o advogado está seguro que a filha dele morreu ao lado da mãe e confessar agora a verdade faria muito mal a todos. E por outro lado, daria uma alegria a esse pai que esteve sozinho durante 20 anos. Madalena diz a Paz que pelo menos tentará resolver as coisas com Violeta, mas o dela e de Luciana está muito complicado. Paz diz que tem muito medo de confessar a Luciana. Toda verdade, mas não pode seguir calada. Violeta continua ouvindo a conversa sem que as mulheres percebam. Paz diz a Madalena que Luciana tem direito de saber a verdade, que ela não é mãe dela e que ela é a filha de Aurora e Cláudio Linhares. Ao escutar tudo, Violeta fica surpresa. Logo em seguida, batem na porta. É Cláudio Linhares que acaba de chegar. Paz fica nervosa. Rodrigo chega na empresa para trabalhar. Paz cumprimenta o doutor Linhares e diz que ele está na casa dele e manda ele sentar. Cláudio diz que falou com Luciana e se ofereceu a ajudar para preparar tudo para a volta deles ao povoado. Luciana chega em casa e abraça Cláudio. Paz fica deslumbrada em ver pai e filha se abraçando. Violeta acorda e fica observando eles. Vicky diz a Maximino que quase não consegue mais sair nesse horário porque Nicole quase não a deixa vir e teve que inventar muitas mentiras e suplicar. Maximino manda ela resolver isso. Maximino diz a Vicky para decidir o que é mais importante, se é o trabalho ou ele. Vicky pede que ele não lhe diga essas coisas e prefere ele, mas precisa do seu trabalho. Maximino manda a Vicky voltar para o trabalho dela e não voltará a vê-lo nunca mais. Vicky fica chateada. Roselena diz a Consanza que é imoral, ridículo, uma mulher velha como ela querer fugir com o namorado. Consanza diz que é uma mulher livre. Roselena diminui a irmã, dizendo que ela não tem idade para essas coisas e pede que ela olhe para o corpo dela e pergunta se é aquilo que Oscar vai ver. Roselena pede que ela não entenda mal isso, porque é irmã dela e está lhe abrindo os olhos. Consanza diz a irmã que ela está machucando com o que está dizendo. Arith e Mariana vão ao mercado com Estela, Lorenzo, Fabián e Serena. Luciana agradece a Claudio por ajudá-los com o negócio da viagem deles. Luciana diz a Claudio que amanhã apresentará sua prova e se der tudo certo podem viajar amanhã mesmo. Claudio mostra uma foto de sua esposa Aurora para Luciana e diz que ela se parece muito com ela. Luciana vê a foto e elogia a mulher. Luciana mostra a foto de Aurora para a mãe. Maximino reclama com Rodrigo por ter desobedecido suas ordens em relação aos negócios da empresa. Estela para numa lanchonete para comer algo com a Mariana, Arith e os outros que estão com ela. Maximino grita com Rodrigo e diz que está farto por ele não respeitar suas ordens. Rodrigo entende que desobedeceu o pai, mas fala que esse foi um bom momento para provar o biocombustível para os novos aviões. Maximino diz para ele decidir se quer continuar trabalhando como diretor-general da empresa ou se quer abrir a própria empresa dele, porque ali quem manda é ele. Maximino sai. Aldo vai atrás do tio e pergunta o que vai fazer hoje e se levará ele para o mesmo hotel. Maximino diz a Aldo que hoje é para ele ir na inferno e dar ordens a ele. Vitória vai ao salão de Nicole para trabalhar. Nicole pergunta a Vitória como está o pai dela. Vicky diz que ele está bem. Clara diz a Roselena que tem certeza que o assunto dela ir para a Colômbia vai funcionar bem e Fernando e Valentina já estão sabendo e vão espalhar o boato. Clara diz a Roselena que vão inventar uma viagem a Colômbia com o propósito dela fazer Rodrigo e ela se encontrarem. Roselena acha incrível a mentira dela. Claudio elogia o café de paz e também a conversa e a companhia. Luciana chama Claudio para passear no seu povoado esse fim de semana. Paz agradece a Claudio por ser uma pessoa tão boa. Claudio felicita Paz por ter uma filha como Luciana e já está indo embora. Em pensamento, Paz diz que chegou o momento de dizer toda a verdade para Claudio Linhares. Luciana diz a Claudio que Lorenzo não irá viajar com eles e ficará ali com Fabiano. Claudio diz que estará pendente dele por ela. Luciana agradece muito. Rodrigo chega ali e questiona se está interrompendo algo. Claudio dá boa tarde a Rodrigo e sai. Rodrigo diz a Luciana que não veio buscar ela. Violeta chora muito e pede perdão à mãe e está morrendo de vergonha. Não consegue nem olhar para a cara dela. Violeta pede perdão por ter mentido por todo esse tempo e pede que a entenda. Violeta diz a Madalena que tentou procurar durante meses por outro trabalho, mas pagavam muito pouco e tinha que dar um jeito para o aluguel, para os alimentos e para mandar dinheiro para ela. Madalena diz a Violeta que ela foi pelo caminho mais fácil e isso não a ensinou. E mais que o dinheiro dela, a importa ela. Porque pode viver com muito pouquinho, mas que a dor de saber que ela mentiu sobre o que é parte seu coração. Madalena chora e diz que sabe que não foi uma boa mãe. Violeta diz que ela é a melhor mãe do mundo. Violeta diz que trabalha naquela boate e algumas outras de lá fazem outras coisas com os clientes, mas ela não. Madalena diz a filha que no seu coração sabe que ela é uma boa moça e o que faz naquele lugar é problema dela, já que ela é uma mulher, só que esse trabalho não é daqueles que dão orgulho. Violeta diz que ela tem razão e não é. Madalena diz que é isso, que lhe dói. E não é ninguém para julgá-la, mas só fica triste pelo engano, a mentira. Violeta pede perdão por favor. Madalena abraça a filha e as duas choram muito. Paz chega ali bem na hora. Rodrigo diz a Luciana que veio buscar a Arite. Luciana diz que ele não está e saiu com Estela para o mercado. Rodrigo pergunta a Luciana como vai com Cláudio Linhares. Luciana diz que muito bem e agradece a Rodrigo por perguntar e diz que ele é um homem muito lindo. Sempre a tratou com muito amor. Melissa diz a Constanza que está muito feliz, quase terminando suas teses, e foi muito sortuda em ter Cláudio Linhares como seu assessor. Oscar liga para Constanza e diz que está esperando as horas para estar nos braços dela no fim de semana. Constanza diz que precisa falar com ele antes da viagem. Violeta agradece a mãe por entendê-la. Violeta diz que Luciana não merecia passar pelo que ela passou na cidade, e se ela soubesse de quem é filha, tudo seria diferente. Paz pergunta a Violeta o que ela está dizendo e a que se refere. Violeta diz que Luciana é a filha de Cláudio Linhares e escutou a conversa delas duas. Violeta pergunta a Paz por que não disse ao doutor Linhares. E a Luciana, por que? A Arite chega na vila e pede para os três irem passear no avião. Luciana diz a Arite que não vai ir com eles e precisa estudar para sua prova. A Arite diz que não sentirá medo quando for voar no avião. Luciana abençoa o menino e se despede dele. Violeta pede perdão a Paz e diz que escutou muito e acha melhor ela dizer a verdade para Luciana. Paz diz que sim, e pela foto, Luciana e Aurora se parecem muito. Paz sente medo de ser desprezada, recheitada por Luciana. Violeta diz que Luciana não iria fazer isso. Um tempo depois, Luciana chega em casa. Luciana diz que agora que se despediu de Cláudio Linhares, encontrou Rodrigo que veio buscar a Arite para voar no avião. Luciana diz que quer que tudo isso termine para voltar para o seu povoado e esquecer de tudo o que aconteceu. Paz e Madalena decidem ir à casa de Estela. Violeta pede que Luciana não fique triste e ela verá que em breve a vida dela mudará completamente. Estela fez muitas compras no mercado. Paz e Madalena chegam na casa dela e a ajudam. Estela diz que irão começar um negócio. Começaram a vender tortas. Lorenzo diz à mãe que ele e Fabián irão ficar ali e vender. Paz fica chateada porque o filho não irá voltar com ela para o povoado. Clara diz à Roselena que o único que pode botar a perder o plano delas é Rodrigo não aceitar voltar à casa dela, já que está chateado com ela. Roselena diz que fará Rodrigo voltar para casa. Julieta pede que Roselena nem diga isso porque sabem que ela é capaz de tudo. Isso dela fazer o Claudio Linhares achar que a filha dele está morta quando elas sabem que ela está viva foi muito cruel. Roselena fica surpresa por elas saberem disso. Claudio diz a Bernardo e Norman que gostaria de acompanhar Luciana e a família dela ao povoado. Norman diz a Claudio que rastreou todos os movimentos bancários dele e ele não estava na Alemanha naquelas datas. Dá aquela assinatura dele naquele depósito. Claudio se anima pela verdade estar vindo à tona aos poucos. Maxime não diz a Oscar que não está disposto a tolerar a desobediência de ninguém e muito menos de Rodrigo porque é pai dele, mas também é chefe. Oscar diz que revisou os papéis e os números não estão mal. Rodrigo leva a Arite ao aeroporto e vão até o avião que irão passear. Roselena se faz de santa e pergunta a Clara e Julieta do que estão falando. Julieta diz a Roselena que ela sabe muito bem e pede que não se faça de louca, de demente. Clara diz a Roselena para ficar tranquila e deve ter tido razões para ter feito isso e elas não irão fazer nada. Roselena diz a Clara e Julieta que elas são sócias em tudo e se elas abrirem a boca irá dizer a Rodrigo que elas planejaram tudo contra Luciana e ela fez apenas pelo amor de mãe que tem. E o amor de mãe a cegou. Julieta fica assustada com a maldade de Roselena. Rodrigo e Arite sobem no avião e passeiam. Arite desfruta do passeio e já não tem medo do alto. Paz liga para Cláudio Linhares e diz que precisa falar com ele urgentemente e é muito importante o que tem a dizer e tem que falar muitas coisas dela. Eles combinam de se encontrar na casa e ela quer falar sobre Luciana. Paz diz a Madalena que chegou a hora de dizer ao doutor Linhares que Luciana é a filha que ele pensa que está morta. Madalena pede a comadre para não se angustiar e ela está fazendo o correto em revelar esse segredo que escondeu por tantos anos. Paz diz que se preocupa apenas pela reação que Luciana terá quando ficar sabendo de tudo. Paz pede que Galdino a ilumine e coloque na sua boca as palavras que tem a dizer para o Cláudio Linhares. Patrício liga para Estela querendo falar com Luciana, mas ela não está. Arite diz a Rodrigo que gostou muito de voar no avião e não sentiu medo. Eles vão continuar sendo amigos apesar da separação de Rodrigo com Luciana. Patrício pergunta a Luciana como está e se está pronta para a prova. Luciana diz que sim e que tem dificuldades em matemática. Patrício se oferece em ajudá-la. Constanza diz a Roselena que entende as boas intenções dela em reunir toda a família na mesa, mas devido ao trabalho de Maximino e Aldo, duvida muito que o almoço em família seja frequente. Clara chega ali e avisa a todos que irá para a Colômbia ver um sócio do editorial e se lhe convém irá para não voltar nunca mais e pode morar lá. Brígida fica chocada. Arite volta para a vila gritando por Luciana e falando como foi o passeio no avião. Rodrigo pergunta a Luciana quando irá embora. Luciana diz que amanhã é a noite e diz que não voltará nunca mais para a capital. Rodrigo fica triste. Arite também fica triste porque não verá mais seu amigo Rodrigo. Rodrigo vai embora e encontra Patrício lá embaixo na entrada. Patrício diz que veio ver Luciana e vai ajudá-la com matemática. Luciana chega até Patrício e pede para saírem. Roselena diz a Clara que sabe que ela tem muitas coisas para fazer, mas gostaria que ela viesse amanhã à noite na casa para se despedir de todos. A bruxa insiste para a perua vir à sua casa e ainda chamar as amigas recalcadas dela, que são a Fernanda e a Valentina. Clara acaba aceitando. Luciana comenta com Patrício sua dificuldade em matemática. Patrício diz que quer levá-la a um lugar mais tranquilo para estudar. Estela prepara a comida com a ajuda de Paz e Madalena. Estela prepara o recheio para vender as tortilhas. Paz diz a Madalena que quer ir para o seu povoado porque está preocupada por tudo. Estela diz à Paz que essa confissão vai mudar a vida de todos e é melhor ela enfrentar de uma vez. Cláudio está saindo. Bernardo a encontra e diz que convenceu o juiz a intervir no julgamento e dar uma entrevista. Cláudio diz que isso é uma boa notícia e as peças estão se unindo aos poucos para descobrirem sua inocência. Bernardo diz que o juiz quer vê-lo esta tarde em duas horas. Cláudio diz que iria ver Paz. Bernardo aconselha ele a falar com o juiz porque há muito tempo estavam tentando uma reunião com ele e agora que tem precisam aproveitar a oportunidade e contar com um aliado importante para demonstrar a inocência dele. Paz espera que sua filha não a odeie quando descobrir a verdade. Estela diz que Luciana vai entender ela. Marcos e Gabriel perguntam a Rodrigo onde ele esteve. Ele diz que passeou com seu amiguinho Arith. Nicole perguntam a Vicky se já resolveu o problema com os dois pretendentes dela porque deu uma semana para ela resolver. Vicky diz que resolveu tudo e já não vai sair com o Aldo. Nicole diz que pensou que ela terminaria com o ursinho dela e vê que não e também não quer ter problemas com Roselena. Quando Nicole vai demitir Vicky, Vicky impede ela que fale e pede que Nicole não atire de seu trabalho. Violeta passeia com Arith e Marianinha. Luciana passa um ótimo tempo, um ótimo momento com Patrício. Ele sim é muito carinhoso com ela, amoroso, entende ela e ajuda na matemática. Maximino continua bravo com Rodrigo pelo assunto do biocombustível. Rodrigo diz que é apenas uma unidade e o incômodo dele é muito grande. Rodrigo diz que quer mudar o sistema de combustível, mas talvez não seja o momento, como ele diz, e também não quer discutir com ele. Maximino pede que ele evite tomar decisões pelas suas costas. Rodrigo comenta com o pai que gostaria de ir ao Canadá, ver como está funcionando a filial deles. Maximino autoriza que ele saia para fora do país. Roselena chega ao escritório do marido. Rodrigo diz que vai ir trabalhar. Roselena, copiosamente abalada, diz ao filho que quer falar com ele na frente do pai dele. Clara diz a Fernanda e Valentina que já está de acordo com Roselena por o evento de amanhã à noite e é a sua única oportunidade. Roselena pede perdão a Rodrigo na frente do pai dele e diz que sabe que diante dos olhos dele foi a pior mãe e também sabe que o separou de Luciana, mas não foi assim. Rodrigo diz que já não tem caso falar disso, já que ele e Luciana estão separados e nunca mais voltarão a se ver. Roselena diz que tudo o que faz é pensando nele. Rodrigo diz que se ela tivesse pensado nele, nada disso estaria acontecendo. Roselena pede que Rodrigo se compadeça dela porque não encontre a paz, desde que ele brigou com ela e está fazendo um enorme esforço para juntar toda a família. Maximinu diz a esposa que vai mandar Rodrigo para o Canadá por uns dias. Roselena fica furiosa e pede que Rodrigo não vá e a bruxa até se ajoelha, chora e pede perdão. Rodrigo pede que ela não faça isso porque não é ninguém para julgá-la e ela é sua mãe e a ama. Roselena o abraça e agradece. Jana diz a Constanza que Patrício foi dar aulas de matemática para Luciana e a levou numa cafeteria. Jana diz a Constanza que depois que Luciana fazer a prova de amanhã, irá embora para o povoado. Bridgeta escuta tudo e leva café para as mulheres. Boris chega ali para buscar Jana para irem a uma exposição. Lorenzo e Fabiano conseguem uma bicicleta emprestada com um mecânico para vender as tortas. Arith conta para Violeta e Mariana o que sentiu quando passeou no avião e esclarece que não teve medo. Marcial observa Violeta de longe, na pracinha. Theo avisa Procópio que eles têm cliente e o padre Serafim morreu. Os dois comemoram e logo rezam. Bridgeta liga para Julieta e diz que tem uma notícia boa, fresquinha. E ao que parece, Luciana irá embora amanhã, depois da prova que irá fazer. Julieta fica feliz. Patrício diz a Luciana para ligar para ele quando fizer a prova, para saber o resultado. Patrício deseja sorte para Luciana. Luciana agradece, se despede e sai. Patrício diz a Genaro que gostaria de ficar ali com Luciana. Claudio vai se encontrar com o juiz. O juiz diz que aceitou essa entrevista porque está disposto a declarar a favor da justiça. Claudio diz ao juiz que ele sabe que ele foi preso e julgado injustamente. O juiz diz que se ele for inocente, a justiça será a favor dele. Constanza diz a Oscar que tem um compromisso para o fim de semana e não poderá sair com ele. Matilde leva bolachas para eles. Constanza diz a Oscar que apareceu uma venda de uma casa e precisa estar presente para os seus negócios. Oscar pede para eles irem para uma fazenda para ela trabalhar durante o dia e a noite pertencerá a ele. Oscar pede que Constanza seja honesta com ele porque está cheia de pretextos. Oscar pergunta a ela se não acha ele digno de passar um fim de semana romanticamente com uma mulher bonita, sexy como ela. E que o diga. Oscar diz que as reservações no hotel já estão feitas. Constanza pede que lhe ade um tempo até amanhã para decidir. Oscar diz que a resposta é muito simples e pede que ela diga agora. Ele diz que se ela for ir a amar porque vai passar momentos maravilhosos com ele. Constanza ri e a aceita. Eles se beijam. Roselena pergunta a Matilde de sua irmã. Matilde diz que ela está na biblioteca com Oscar. Roselena diz que acabou de ver Oscar saindo. Matilde diz que então ele veio muito rápido. Roselena diz a Matilde que tomara que sua irmã entenda o que ela disse porque senão irá se arrepender. Roselena diz a Brígida para ajudar Matilde a arrumar a casa porque amanhã terão um jantar especial à noite. Madalena diz a Estela que amanhã já irão embora e sentiram muita falta dela. Estela diz que elas deveriam ficar um pouco mais. Norma liga para Madalena e pergunta de Luciana. Madalena diz que Luciana não está no momento. Pouco depois, Luciana chega. Norma diz que as passagens de avião já estão prontas e elas podem ir amanhã no avião. Luciana fica surpresa. Luciana acaba aceitando ir de avião com a mãe e Madalena porque chegaram mais rápido no povoado. Violeta chega à casa de Estela com Marianinha e Arite. Luciana avisa Arite que eles voltarão para o povoado amanhã à noite de avião. Roselena pergunta a Rodrigo se ficará para o jantar. Rodrigo diz que não e agradece. Roselena pede que ele fique amanhã à noite com eles para jantar. Rodrigo aceita. Violeta diz à mãe que amanhã será o último dia dela ali e sentirá muitas saudades dela. Madalena diz à filha que se sente falta que a ligue para conversarem. Madalena abençoa a filha que está saindo para trabalhar. Madalena diz à paz que não irá embora dali tranquila, deixando sua filha trabalhando naquele lugar horrível. Paz diz à Madalena para ficar tranquila porque Violeta já é uma mulher responsável pelos seus atos. Madalena se acalma. Madalena diz à paz que acha que o advogado Linhares vai vir amanhã porque nem sequer apareceu hoje. Paz diz que não vê a hora de falar com ele para tirar essa carga tão pesada de cima. Rodrigo tenta assistir algo na TV de seu AP, mas não consegue e pensa em Luciana quando a pediu em casamento. Luciana está dormindo com a aliança de casamento na mão. Enquanto isso na boate, Ivan diz à Violeta que essa noite será bom ali porque está chegando muita gente, muitos clientes. Aldo chega na boate para ver como está o movimento. Constanza está se preparando para dormir e se lembra do que conversou com Roselena sobre a relação dela com Oscar. Roselena chega no quarto da irmã. Roselena pergunta a Connie se não está chateada pelo que ela disse hoje. Connie diz que não. Roselena diz à irmã que elas são mulheres maduras e Oscar é mais jovem que ela e talvez tenha um romance, mas ela não tem necessidade de se amostrar para ele. Constanza fica chateada. Roselena manda ela pensar no que vai fazer. Constanza agradece pela preocupação e se deita para dormir. Aldo pergunta a Violeta de Lorenzo. Violeta diz que ele está querendo começar um negócio de vendas de tortas. Lastra pergunta a Aldo se quer jogar. Aldo diz que só está vendo como anda o movimento dali, como está o lugar. Aldo diz a Lastra que ele fez bem em tirar a acusação contra o Lorenzo porque o patrão estava bem bravo. Violeta se arruma para trabalhar. Marcial vai atrás dela novamente. O cara parece mais um carrapato que não deixa a moça em paz. Violeta pede que ele pare de incomodá-la. Violeta chama os seguranças e Marcial vai embora. Lastra diz a Ivan que não sabe o que ele está planejando, mas ali na Inferno quem manda é ele. Aldo diz que sim, ele é o Inferno e ele é o Diabo. No dia seguinte, Luciana vai à escola para fazer sua última prova. Lorenzo e Fabiano começam a vender tortas. Luciana volta para a vila. Rodrigo vai atrás dela e pergunta como foi na prova. Luciana diz que bem. Rodrigo deseja muita sorte para ela quando ela for embora. Rodrigo dá para ela a caixinha com os anéis deles e pede que sobra depois que ele sair. Rodrigo dá adeus e vai embora. Luciana vê que na caixinha estão os anéis de compromisso deles. Matilde entrega para Jana uma carta de Boris. Lorenzo e Fabiano recebem muitos clientes e vendem muitas tortas na rua. Jana encontra Lorenzo e Fabiano trabalhando na rua. Patrício vai à construtora Torreslanda para reunião com todos. Paz chama Estela para acompanharem ela, Luciana e Madalena no centro. Estela diz que gostaria de ir, mas teria que pegar Marianinha na escola. A Arite pede para Estela pegar Marianinha agora na escola para passear com eles. Estela diz que não pode e pede que eles se divirtam muito no centro. Cláudio diz a Norma que essa é uma única oportunidade e são a ponto de ter todas as provas para desmascarar Maximino. Norma diz que o advogado Barreira está terminando de fazer o expediente para ter tudo pronto para quando chegar o momento. Roselena vai à igreja de Padre Honesto. Roselena diz a Padre Honesto que Paz veio por Luciana para levá-la de volta para o povoado e acha que sentirá a falta dela porque é muito decente, bonita e cuidou muito bem de seu filho Patrício. Roselena convida o Padre Honesto para o jantar de família à noite. Roselena diz que ela e Rodrigo estão reconciliados e se amam mais que nunca. Jana encontra uma surpresa de Boris no balanço do parque. Ela vê que é um lindo colar e fica feliz. Clara vê a loja com as amigas comprar algum vestido para o jantar da noite. Jana chega no seu quarto e encontra Boris ali. Boris dá uma rosa para ela e agradece por ela ser sua namorada, compartilhar a vida com ele e fazê-lo tão feliz. Jana agradece. Os dois se beijam. Roselena se encontra com Júlio no jardim da casa. Roselena diz a Julieta que já tem tudo organizado e é um fato que hoje Rodrigo janta com todos eles. Roselena diz a Julieta que Rodrigo não sabe que Clara vai estar e elas irão chegar com o pretexto de se despedir porque Clara supostamente irá para a Colômbia e não ficará na casa por muito tempo porque tem um suporto jantar das amigas para se despedir. Melissa vai ao escritório de Cláudio Linhares. Melissa mostra o último capítulo de sua tese e Cláudio a felicita. Melissa diz que conseguiu terminar graças à assessoria dele. Cláudio diz a Melissa que irá viajar com Luciana e a família dela para levá-los ao povoado. Luciana, Violeta, Madalena e Paz e Arete passeiam no centro da cidade, no México. Eles compram batatas para comer e continuam andando. Eles se deparam com uma linda igreja e entram nela. Patrícia pede que Rodrigo ligue para Luciana porque quer saber como ela foi na prova. Rodrigo diz que ela foi bem porque foi vê-la essa manhã e entregou os anéis do casamento para ela. Patrícia pergunta o que ela vai fazer com eles. Rodrigo diz que é assunto dela e não quer saber o que Luciana faz ou deixa de fazer. Patrícia pergunta a Rodrigo se fez amor com Luciana. Rodrigo diz que sim. Patrícia diz que não pode acreditar que depois de ter amado a Sim e de ter tido Luciana nos braços dele, agora abandona. Se respira um clima de paz e harmonia. Luciana, Paz, Madalena, Violeta e Arete rezam. Patrícia pergunta a Rodrigo se essa é a força do amor dele e ele não só permitiu que atacassem Luciana, como também abandonou. Rodrigo diz a Patrícia que já basta, não quer mais falar de Luciana e ela vai embora essa noite para sempre e com isso tudo está terminado entre eles. Patrícia diz que seu acidente o impediu, mas que se estivesse são e forte, teria defendido Luciana, mesmo que todos a culpassem. E mais, mesmo com sua descapacidade, teria defendido ela. Luciana reza a Virgem para lhe ajudar a esquecer Rodrigo. Madalena reza para que Deus cuide de Violeta. Paz reza para ser ajudada e ter coragem e força para confessar a verdade para Cláudio Linhares, pai de Luciana. Todos colocam suas velas perto da Virgem e fazem o sinal da cruz. Fabiano diz a Lorenzo que foram muito bem no negócio e venderam todas as tortas. Todos chegam na casa de Violeta, depois de terem ido à igreja. Luciana vai na casa de Estela. Norma avisa Luciana por telefone que Cláudio Linhares vai buscar eles em uma hora, para levá-los ao aeroporto. Luciana diz a Estela que foi muito bem no centro. Estela pergunta a Luciana quando volta. Luciana diz que não sabe e acredita que nunca mais. Patrícia liga para Luciana e pergunta como foi na prova de matemática. Luciana diz que bem. Luciana fala que irá embora hoje à noite. Patrícia diz que é uma pena ela ir, mas gostaria de continuar ligando para ela, seguir em contato com ela. Luciana fala para ele ligar para Serápio para se comunicarem do vilarejo à cidade grande. Luciana volta para casa e avisa a mãe que Cláudio Linhares vai levá-los ao aeroporto. Anoitece. Roselena pergunta a Matilde e Brígida diz Jana. Brígida diz que não sabe e que Patrícia também saiu com ela. Matilde diz que não sabe de nada e estava preparando tudo para o jantar. Brígida, encherida, fofoca que eles falaram com Melissa e saíram todos juntos e que Boris também foi. A viúva negra aproveita para contar a Roselena que Boris se meteu no quarto de Jana. Roselena fica furiosa. Luciana está no aeroporto com a mãe e Madalena. Paz quer falar com Cláudio Linhares antes de ir embora. Lorenzo percebe a mãe nervosa e angustiada. Ela diz que está indo embora angustiada e preocupada por ele, já que ele ficará ali na cidade com Fabián. Paz pede que o filho não se meta em problemas. Madalena se despede da filha Violeta e diz que se precisar dela é só ligar. Violeta diz que sim e pede perdão pelo que fez a ela. As duas se abraçam. Quando todos estão indo embora, Patrício, Jana, Melissa e Boris chegam. Jana abraça Luciana. Roselena diz a Matilde e Brígida que é inadmissível Boris ter entrado no quarto de Jana. Matilde diz a Roselena que deixou Boris entrar lá no quarto porque iria fazer uma surpresa para Jana. Roselena diz a Matilde que está surpresa com ela por ter permitido isso. Matilde pede perdão a Roselena. Roselena manda Matilde localizar seus filhos e recordá-los que esta noite terão um jantar. Brígida diz a Matilde que, coitado dela, só faz bobagens com essa idade. Patrício pede perdão a Luciana pelo modo que a trataram e diz que ama muito. Luciana dá um beijo em Patrício. Cláudio diz a Luciana que está tudo pronto para a viagem. Paz diz a Cláudio que não pode ir embora sem antes falar com ele sobre Luciana. Marcos e Gabriel chamam Rodrigo para jantar com Clara e vão se despedir dela que saindo de viagem para a Colômbia. Rodrigo não quer ir e diz que irá jantar na casa com sua família. Vitória diz a Maximino que é melhor eles se verem à noite e disse para seu pai que iria a uma festa e ele deu permissão para ela chegar mais tarde. Maximino trata Vicky com descaso e não quer ficar com ela. Ele diz que tem um jantar em casa com sua família. Vicky fica chateada e se sente humilhada e maltratada. Vicky manda mensagem a Aldo para saírem. Maximino diz a Aldo que quando está dirigindo não se atende o celular. Matilde diz a Roselena que ligou para a Jana e Patrício, mas não atenderam. Roselena diz a Matilde que se assegura que o jantar de hoje à noite será inesquecível. Clara já está com seu lindo vestido para surpreender Rodrigo. Julieta diz que ela vai conseguir. Padre Honesto e Constanza já estão com Roselena na casa. Honesto diz a Roselena que desde que ela foi vê-lo na igreja percebe ela diferente. Connie diz que sua irmã realmente está muito diferente. Começam a chegar o restante da família. Aldo vê a mensagem de Vicky e combina de se ver com ela daqui a pouco. Paz diz a Linhares que não pode subir nesse avião sem antes dizer algo a ele sobre Luciana. Claudio pede que Paz fique tranquila porque eles têm tempo e irá viajar com eles. Luciana fica feliz. Rodrigo chega em casa. Roselena diz a Rodrigo que estão esperando Patrício e Jana. Logo em seguida, Julieta e Clara chegam. Roselena fica feliz pela víbora ter vindo. Clara diz que só veio cumprimentá-los. Julieta diz que vão ir com Fer e Val se despedir porque Clara irá para a Colômbia. Luciana agradece a Patrício, Jana e Melissa por tudo e diz adeus. Ela se despede também de Lorenzo, Violeta, Estela, Fabiano e Mariana. Patrício se emociona ao ver a amada partindo. Roselena convida Clara e Julieta para se sentarem e ficarem ali na sua casa por um tempo. Roselena dá a ideia de chamar Fernanda e Valentina e o restante dos rapazes para jantar ali com eles. Maximino também pede para Clara convidar Marcos e Gabriel para virem com as esposas deles jantar ali. Rodrigo acaba aceitando a ideia, mesmo se sentindo incomodado com Clara. Marcial volta à boate atrás de Violeta, mas não a encontra. Serena manda Marcial parar de procurar Violeta, se é que gosta dela. Marcos, Gabriel, Valentina e Fernanda chegam à mansão Torresanda. Roselena agradece a eles por aceitarem o convite. Jana, Melissa, Patrício e Boris chegam à casa. Patrício diz à mãe que foram até o aeroporto se desperdiçam de Luciana. Patrício diz que está muito cansado. Rodrigo se oferece em levar ao quarto. Roselena reclama com eles pela falta de consideração e por chegarem tarde. Roselena chama Boris para irem à biblioteca. Roselena diz a Boris que não vai permitir que ele falte respeito na sua casa. Boris diz que não sabe do que ela está falando. Roselena reclama por ele ter entrado no quarto de Jana e suplica que ele se retire, que vá embora de sua casa. Rodrigo pergunta a Patrício como Luciana e todos foram no avião. Patrício diz que Cláudio Linares deve ter pagado as passagens de avião e ele estima muito Luciana, gosta muito dela. Todos se juntam à mesa para jantar. Roselena diz à Jana que Boris se sentiu mal e foi embora para casa. Matilde e Brígida começam a servir todos. Violeta chega no antro. Lastra reclama por ela chegar tarde da noite, meia hora atrasada, e manda ela se arrumar para trabalhar porque tem muitos clientes. Serena avisa Violeta que Marcial procurou por ela e quer vê-la e ele está desesperado. É revelado que Marcial é um policial e realmente ele trabalha nesse meio e é delegado. Maximino pede que Brígida sirva o café na sala. Padre Honesto se retira. Padre Honesto diz a Maximino que é muito importante falar com ele sobre Roselena e está muito preocupado por ela. Roselena chega ali e diz a Padre Honesto que vai pedir a Genaro para levá-lo à igreja. Julieta reclama com Constanza por ela e Oscar teriam abandonado e não ligar para ela mais. Melissa diz a Jana para ligar para Boris porque está muito estranho ele ter ido embora sim, sem mais nem menos. Maximino vai até a biblioteca com Oscar e o convida para tomar um conhaque. Oscar diz a Maximino que Linhares conseguiu se comunicar com o juiz, mas não sabem se o juiz irá se apresentar no julgamento. Maximino pergunta se sairia limpo caso Cláudio ganhasse isso na justiça. Oscar diz que sim, mas a empresa correria risco e Linhares poderia reclamar a parte que lhe corresponde de sua antiga sociedade. Clara diz às amigas que já querem ir embora. As amigas de Clara insistem para ela ficar, mas ela se faz de santa dizendo que não quer. Seria inoportuna. Rodrigo pergunta a Jana e Melissa se Luciana e Arite já foram embora. Jana diz que sim e Cláudio Linhares viajou com eles. Jana diz que Linhares gosta muito de Luciana e sente muita tristeza porque Luciana foi embora para sempre. Rodrigo diz que ela foi para sempre e com Cláudio Linhares e vai tirar ela da sua vida, de seu coração e vai esquecê-la. Roselena comenta com Constanza e Julieta que outra vez os amigos estão juntos novamente, como era sempre. Julieta diz que como antes, mas depois de sua filha Clara ter sofrido, igual ela sofreu por Oscar, que anda muito comprometido com Constanza e nem se cadivide. Rodrigo se junta aos amigos. Clara fala que se for bem tratada na Colômbia, ficará por lá. Rodrigo pergunta a Clara do editorial dela. Clara diz que sua assistente se encarregará dele, de ficar por lá. Aldo liga para Vicky e manda ela se preparar, que está indo para lá. Roselena vai falar com Jana e pergunta como se atreveu a meter Boris no quarto dela e o que tem na cabeça. Jana diz que Boris só se escondeu para lhe dar uma surpresa. Roselena diz que não quer que aquele rapazinho volte a pôr um pé ali na sua casa. Aldo vai com Vicky para o apartamento que ela dorme com o ursinho dela. Vicky pede a Aldo para saírem, antes que o tio dele chegue e os flagre ali. Aldo diz que é melhor eles ficarem ali e quer que ela o atenda, como atende seu tio. Vicky não aceita fazer amor com Aldo, então os dois saem. Rodrigo continua pensando em Luciana, no momento em que se divorciou dela. Rodrigo diz que já vai embora. Gabriel pede para seguirem se divertindo no seu apartamento. Fernanda diz que pode ser no apartamento de Rodrigo, que é mais grande. Valentina, descarada, chama Clara para ir também. Rodrigo acaba aceitando reviver os velhos tempos com os amigos em seu apartamento. Inclusive, aceita que Clara também vá. Luciana, Paz, Madalena e Cláudio Linhares chegam ao povoado. Paz pede que Cláudio fique para tomar um café. Luciana diz que já vai dormir e dá boa noite para Cláudio, para a mãe e para Madalena. Paz diz a Cláudio que tudo que a agonia tem a ver com o segredo que precisa revelar. Marcos, Gabriel, Valentina e Fernanda estão no apartamento de Rodrigo. Rodrigo está triste, bebendo. Clara, a sedutora, vem até ele e diz que não gosta de vê-lo assim e fala que eles estão passando muito bem e pede que ele pelo menos sorria. Rodrigo pensa em Luciana e bebe. Depois, Rodrigo olha a Clara e a beija com muito desejo e diz que pelos velhos tempos, Rodrigo sai dali e vai para o quarto. Clara consegue mandar as amigas e os amigos de Rodrigo embora e fica contente. A safada vai para o quarto de Rodrigo. Paz agradece a Cláudio. Cláudio pergunta qual é esse segredo que a angustia tanto. Paz diz que Luciana não é sua filha. Cláudio fica chocado. Paz diz que Luciana é uma bebê que a deram como presente. Uma recém-nascida que colocaram nos seus braços quando a mãe dela morreu. Antes de dormir, Luciana beija a imagem da virgenzinha e a encarrega de cuidar de sua mãe, de Madalena, de Arite, de Violeta e Lorenzo. E sobretudo, do seu garotão, Rodrigo. Ela deixa ao lado da virgem as alianças de casamento dela e de Rodrigo como símbolo do amor deles, que o durou muito pouco. Rodrigo pensa quando viu Luciana e Cláudio Linares juntos e se embebeda. Ao ver Clara na cama, Rodrigo sente desejos como um animal e tira a camisa. Ele corre até ela, a beija com muito prazer e fogo. E os dois acabam fazendo amor. Luciana está deitada e diz à virgem que se encheu de ilusões, alegria, pensando que sua vida seria melhor, que viveria junto de Rodrigo. Mas ele a abandonou, a deixou e partiu sua alma, seu coração. Cláudio pergunta a Paz se Luciana sabe que ela não é a verdadeira mãe dela. Paz diz que não, Luciana não sabe e a Ligaldino nunca disseram nada pra ela. Cláudio pergunta por que ela quer dizer agora. Paz diz que Luciana tem direito de saber a verdade, mesmo, e talvez a despreze e não volte a vê-la nunca mais. Cláudio pede que ela não chore e diz que Luciana nunca iria embora pra se afastar dela. Não iria rejeitá-la e sempre estará agradecida por ela, terá amado, cuidado dela. Paz diz a Cláudio que Luciana foi sua filha desde o primeiro momento que a viu, do instante que a teve em seus braços. Mas ela tem direito de saber quem é os pais dela verdadeiros. Maximino pergunta a Roselena o que está armando, porque não acredita no conto de que Clara vai morar na Colômbia. Roselena diz a Maximino que, como sempre, duvida dela e pede que ele ligue pra Clara ou pra Júli, se não acredita nela. Maximino diz que primeiro ela arma um escândalo no seu escritório pra Rodrigo não ir pro Canadá. E pergunta por que, se é porque ela quer que Rodrigo se comprometa com Clara. Roselena diz a Maximino que não adianta, tudo que ela faz não fica bem pra ele. E pra ele sempre é uma intriga que ela faz, uma má intenção. Maximino diz a Roselena que tudo isso do jantar e de conduzir as coisas pra Clara terminar a noite com Rodrigo é obra dela. E nunca perdoa o filho deles, por deixar Clara plantada e ter se casado com Luciana. Roselena diz ao marido que isso é a história dele. Maximino diz que mesmo divorciados, Rodrigo amará Luciana pelo resto da vida dele. Roselena diz a Maximino que Luciana seduziu Rodrigo até se casarem, mas não durou muito tempo. E as próprias mentiras dela a prejudicaram. Paz diz a Claudio que ela e Galdino juraram que aconteça o que acontecesse, não diriam nada desse segredo pra Luciana. E Galdino tentou dizer, mas levou o segredo pra tumba e a deixou sozinha com essa carga pesada. Claudio diz a Paz que se Galdino morreu sem dizer a verdade a Luciana, pergunta por que ela quer faltar nesse juramento agora. Paz diz que estava disposta a levar esse segredo pra tumba também. Mas aconteceu muitas coisas, desde que sua filha foi pra capital, que já não pode continuar calada. Claudio diz que foi testemunha do sofrimento de Luciana, desde que ela chegou na capital, das injúrias, dos maus tratos que ela foi vítima. E quando a conheceu, comoveu a doçura dela, sentiu um enorme carinho por ela. O inspirou uma ternura infinita e inclusive sentiu que sua filha poderia ter sido como ela. Claudio diz a Paz pra antes de confessar a verdade, procurar o pai de Luciana e dizer a verdade pra ele. Paz diz que o pai de Luciana está vivo e já o encontrou. Claudio pede que Paz diga pra ele, diga ao pai de Luciana que a filha dele está viva e sabe como é perder uma filha. Paz diz a Claudio que ele não tem razão para sofrer e a filha dele está viva. Claudio pergunta a Paz o que está dizendo. Paz diz que a filha dele está viva e é a Luciana. Claudio fica em choque, profundo e emocionado. Sexta-feira, 22 de setembro. Claudio pergunta a Paz o que está lhe dizendo, porque sua filha nasceu morta e a sepultaram, junto de Aurora. Paz diz a Claudio que não e a filha dele nasceu viva e a Luciana e a colocaram nos seus braços depois que a mulher dele morreu. Claudio diz a Paz que ela está equivocada, pois acabaram de exumar os testes mortais de sua esposa e de sua filha. Claudio diz que Roselena Torreslanda foi sua única testemunha. Paz diz a Claudio que Roselena Torreslanda fez um pecado muito grande. Claudio pergunta a Paz o que ela tem. Paz diz a Claudio que quando ele estava na cadeia, quando a Aurora deu à luz a essa bebê, a senhora Torreslanda a assistiu todo momento. Claudio diz que sim. Roselena procurou sua esposa e a cuidou. Paz diz a Claudio que Roselena o enganou e ele viveu enganado por todos esses anos. Claudio fica impactado e diz que isso não é verdade. Paz diz que a filha dele nasceu viva, com saúde, e Roselena deu a bebê quando a Aurora morreu. Claudio diz que Roselena não é capaz de tamanha monstruosidade. Paz pede que ele acredite nela, porque Roselena é uma mulher sem alma e colocou a filha dele em seus braços e a deu Luciana. Claudio chora muito e fica impactado com a notícia. Clara agradece a Rodrigo pela noite prazerosa e diz que foi muito melhor que nos velhos tempos. Depois dessa, eu não defendo o Rodrigo nunca mais, viu gente? Foi um erro dele, tá dormindo com a simunda da Clara, enquanto Luciana tá lá, coitada, ainda amando ele, só sofrendo. Claudio diz a Paz que não pode acreditar no que ela está dizendo e questiona de quem eram os restos mortais do bebê que estava na tumba de sua esposa Aurora. De quem? Paz diz que não sabe, mas que da filha dele não é. Paz diz a Claudio que Eli e Galdino eram jardineiros da casa de Roselena e no mesmo dia que a menina dele nasceu, a esposa dele morreu. E nesse dia, Roselena chegou com a menina nos braços na sua casa, dizendo que estava dando. Claudio resiste em acreditar e diz, não, não, não. Paz diz, sim, 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 doutor, essa senhora colocou Luciana em meus braços, me fez jurar que nunca, nunca regressaria à cidade e levaria a Bíblia pra longe, onde ninguém soubesse da gente. Claudio diz, mas por quê? Por quê? Que razões essa mulher teria pra fazer tanto mal a mim e a Aurora, se o único que a demos foi nosso carinho, nossa amizade? Paz diz que não sabe e só recebeu essa criaturinha para protegê-la. E Galdino amou mais que a própria vida dele e ela, todos os dias, agradece a Deus por ter colocado Luciana no seu caminho. Claudio diz a Paz que se o que ela disse for verdade, Deus colocou eles no caminho de Luciana e se eles não tivessem aceitado, quem sabe o que teria sido de sua filha, dessa menina. Paz diz que sim, exatamente, a filha dele. Claudio está muito emocionado e diz que Luciana é sua filha, sua filha. Paz abraça o doutor Linhares. Patrício está no seu quarto bem triste por Luciana ter ido embora e diz sozinho que não quer perdê-la. Matilde liga para Estela e fica sabendo que Luciana já voltou para o povoado e que Estela foi com eles ao aeroporto. Estela diz que Claudio Linhares viajou com eles. Matilde fica nervosa. Estela diz que Paz estava decidida a dizer toda a verdade para Claudio, que Luciana é filha dele. Roselena diz a Maximino que não quer continuar discutindo com ele, porque ela para ele é uma mentirosa, uma mãe má que nem sequer ama os filhos. Roselena pergunta quando ele vai se dar conta que ela é a esposa dele e que a considere e dê seu lugar naquela casa. Maximino diz que ela sempre teve o lugar dela, mas a forma dela de agir põe em risco a estabilidade da família. Roselena diz a Max para dormir e parar de alterá-la com tantas reclamações. Matilde está muito nervosa na cozinha. Roselena chega até lá para tomar um pouco de água. Ela pergunta a Matilde o que ela tem. Matilde diz a Roselena que Paz e Luciana já voltaram para o povoado. Roselena diz que Bendito seja Deus e finalmente vão deixá-la em paz. Matilde diz a Roselena que Claudio Linhares foi com Paz e Luciana para o povoado e que Paz está decidida a dizer toda a verdade. Roselena fica nervosa, mas diz que Claudio não vai acreditar em Paz, porque ela pessoalmente se encarregou de mostrar para ele os restos mortais da filha dele na tumba de Aurora durante a exumação. Matilde diz a Roselena que isso, não, não acredita que ela seja capaz de fazer semelhante coisa. Tão cruel. Roselena diz que tudo o que foi necessário para Claudio Linhares não saber que a filha dele está viva e que a Luciana fará. Matilde pergunta a Roselena como foi capaz de fazer isso e pergunta se não são de temor de Deus. Roselena diz que Deus a abandonou há muito tempo. e cansou de rezar, de suplicar, que a verdade nunca viesse à tona. Mas o primeiro que ele fez foi mandar a Luciana à sua casa para confrontar com seu passado. Matilde diz que também para enfrentar Claudio Linhares, que não demorará de vir ali até a casa para pedir explicações e reclamar a barbaridade que ela fez com a filha dele. Roselena diz que não tem medo de Claudio Linhares e está preparada para tudo. Matilde manda ela se preparar para enfrentar a ira de Deus, porque o Senhor é misericórdia, amor infinito. Mas o que ela fez não tem perdão de Deus. Roselena fica assustada. Paz diz a Claudio que Roselena sabe que Luciana é filha dele e desde a primeira vez que a viu, se lembrou de Aurora e de lá em diante começou a odiá-la. Claudio diz que vai se vingar dos Torres Landa e eles vão pagar caro por cada desprezo à sua filha. Cada uma das suas lágrimas pela suposta morte de sua filha e por ele ter ficado preso. Paz pede que Claudio não pense na vingança, pois a vida se encarregará de dar a cada um o que merece. Claudio diz a Paz que ela merece o mundo pelo que fez. Paz diz que Roselena é tão culpada por ter a dado Luciana como ela, por ter escondido a verdade por tantos anos. Paz diz a Claudio que agora que ele sabe a verdade, irá confessar tudo para sua filha e vai respeitar a decisão que ela tiver. Claudio pede que Paz não tenha medo, porque jamais vai tirar dela o amor de Luciana, porque ela foi e sempre será a mãe dela. Roselena vê a capela e chora muito e pede perdoar a Deus pelos seus pecados. Maximino a encontra no santuário e pergunta o que ela tem. Roselena diz que Claudio Linhares foi para o povoado com Luciana e vai descobrir a verdade, que a filha dele é ela. Maximino diz a Roselena que ela disse que tinha falado com Claudio, queria resolver isso e não fez. Roselena diz que mentiu para ele, mas seguramente Paz irá dizer toda a verdade para Claudio. Roselena diz que jurou a Aurora que cuidaria da filha dela e não fez isso e deu a menina para os jardineiros da sua casa. Maximino diz a Roselena que Paz e Galdino conviveram com eles e os Linhares e se doutarde descobririam a verdade. Roselena diz que por isso se aborreceu, quando viu Luciana, quando soube que ela era a bebê que deu há 20 anos atrás. Roselena diz a Maximino que Luciana é fruto do pecado dele, da infidelidade dele e o chama de maldito e chora. Paz diz a Claudio que será uma notícia muito forte para Luciana. Claudio diz a Paz que Luciana sempre será a filha dela. Isso não mudará nunca e jamais afastará Luciana dela do lado dela. Paz pede a Claudio para deixá-la falar com Luciana antes de ele confessar toda a verdade para ela. Claudio diz a Paz que o que ela dispor será o correto para ele. Claudio pede para esperá-la ali na casa até o amanhecer para falar com sua filha, Luciana. Paz permite que ele fique. Claudio diz sozinho que não pode ser. Não acredita que Roselena seja esse ser tão doente que acaba de descobrir e se pergunta por quê. Maximino diz a Roselena que não vai mais se defender, não vai mais brigar com ela, porque ela está completamente louca. Maximino manda ela assumir as consequências dos atos dela, porque ele sabe que Luciana não é sua filha. E Claudio Linhares pode fazer um exame de DNA a qualquer momento e quando descobrir que efetivamente ela é filha dele e de Aurora, não vai querer estar no lugar de Roselena nesse momento. Roselena diz que também não vai querer estar no lugar dele quando Claudio Linhares conseguirá as provas contra ele, por ele ter feito uma fraude a Claudio e ter metido ele na cadeia por 20 anos, injustamente. Maximino diz a Roselena que mesmo ela não acreditando, tudo isso dói muito, porque continua amando e os pecados deles vão terminar os destruindo. Roselena chora muito. Paz vai ao quarto de Madalena e vê que ela ainda não dormiu. Paz diz que já disse a verdade para Claudio. Paz vê que Luciana já está dormindo. Luciana acaba acordando. Paz olha a Luciana e diz, Minha filha, minha Luciana. Luciana pergunta o que aconteceu. Paz diz a Luciana que nada, estava falando com Claudio e ele vai esperar amanhecer para falar com ela. Madalena diz a Claudio que vai preparar um cafezinho para ele. Claudio diz a Madalena que saber que Luciana é sua filha o ente de emoção e, por outro lado, saber que Roselena é capaz de fazer tantas coisas ruins ou aterroriza, ou enfurece e o tira do chão. Madalena diz que essa mulher é um demônio. Claudio diz que vai enfrentar Roselena, mas agora o único que quer é ver sua filha e abraçá-la, somente isso. Paz diz a Luciana que ela e Claudio passaram a noite inteira falando dela. Paz pergunta a Luciana se se lembra do que Gaudinho a disse antes de morrer. Luciana diz que sim e que ele pediu para ela procurar uma tal de senhora chamada Rosa Torres. Paz diz a Luciana que Rosa Torres é Roselena Torresanda. Luciana fica chocada. Paz diz a Luciana que Gaudinho e ela não são os pais dela e os verdadeiros pais dela são Aurora e Claudio Linhares. Luciana fica surpresa, totalmente em choque. A verdade finalmente vem à tona. E aí E aí